Olá belezuras do meu canal, tudo bem com vocês? A paz de Jesus e o amor de Maria a cada um de vocês. Hoje nós trouxemos uma receitinha de torta de atum para vocês. É uma torta salgada, super prática de ficar pronta, gente, maravilhosa. Se você está enjoada de comer o arroz e feijão de cada dia e quer fazer uma comidinha rápida, gente, faça essa torta. Ela é muito simples de ficar pronta e vocês vão adorar a praticidade dela, ok? Não esquece do meu like, de curtir este ou outros vídeos preferidos aí nas suas redes sociais para ajudar nosso canal a crescer, tá? Faça sua inscrição, você que está chegando agora, seja muito bem-vindo. Você que já é fiel aqui no canal, compartilhe os nossos vídeos, indique o nosso canal aí para os seus amigos, tá bom? Peça para eles fazerem a inscrição também para ajudar a gente. E visite nosso outro canal, nosso canal religioso, meu Deus e meu tudo. Lá você encontra orações diárias, terças, novenas, tá bom? Dá uma passadinha lá para fazer uma visita com a gente. Se você gostar, clica lá e inscreva-se, tá? Bora lá para a cozinha, então, para começar o vídeo de hoje que eu já falei demais. Bora lá! Bom, pessoal, para a gente começar a fazer nossa torta de atum, vamos começar pela massa. Nós vamos colocar 200 ml de leite, eu estou usando leite integral. Três xícaras de farinha de trigo, farinha normal sem fermento. As xícaras que eu estou usando também é de 200 ml, tá? Vamos colocar aqui no liquidificador. De três a quatro ovos inteiros. Se o ovo for um ovo graúdo, então pode ser três, tá? Se for daqueles miudinhos, pode até colocar quatro. Estão colocando aqui. Duas colheres, opa, caiu a xícara aqui. Duas colheres de azeite. Eu estou usando o azeite extra virgem e vou colocar duas colheres de sopa, tá? Agora nós vamos bater. E por último, nós vamos colocar uma colher de fermento em pó. Agora, junto com o fermento, nós vamos colocar aqui uma colherinha de açafrão da terra, para dar uma cor bem bonita na nossa massa. Colocando meia colher de sobremesa, tá, pessoal? Fermento. E vamos bater novamente. Então, desligado, tá? Agora a gente vai reservar essa massa e vamos começar a fazer o recheio. Olha que bonita que ficou a massa, gente. Então, vamos reservar para depois colocar na forma untada com manteiga e farinha, tá? Pessoal, aqui no meu bol, eu tenho uma lata de ervilha e uma lata de milho em conserva, tá? Aí, nós vamos precisar de meia lata de extrato de tomate. Meia lata já vai é o suficiente para deixar o nosso recheio bem bonito, bem saboroso. Aqui eu tenho duas latinhas de atum ralado, mas se você preferir, pode colocar o atum em pedaços também, tá? Você compra o da sua preferência. Vou colocar uma caixinha de creme de leite com soro e tudo, tá? Vamos dar aqui uma misturadinha. Olha que beleza esse recheio. Vamos colocar tempero a gosto, tá? Aqui eu estou usando um saquinho de tempero pronto, orégano e uma pitadinha de sal. Tempero você pode colocar o da sua preferência, tá? Se quiser colocar cebola, pode. Pode colocar pimentão também. Aqui eu tenho salsinha e cebolinha. Manjericão fresco também, fica muito gostoso se você quiser substituir. E por último, eu tenho aqui 100 gramas de ricota temperada, tá? É uma ricota condimentada. Eu vou estar colocando metade, tá, gente? Então, vou pegar uma faca aqui para partir. Ó, pessoal, dei uma esfarelada nela. A gente vai reservar. Agora nós vamos juntar a nossa forma com manteiga e óleo. Não, manteiga e farinha. Então, nós vamos pegar aqui uma pontinha, tá? Um pouquinho mesmo. Com a ajuda de um guardanapinho, nós vamos espalhando. Olha, super prático. Agora a gente vem aqui com um pouquinho de farinha. E espalha. Depois de espalhadinho, nós vamos colocar uma pequena porção da nossa massa, só para cobrir o fundo da nossa assadeira, tá? Aí a gente vai espalhando, ó. Tá? Ela vai ficar uma porção mais fina na parte de baixo, mas grossinha na parte de cima. É só para fazer uma base mesmo, ó. Depois de espalhadinho, o que a gente vai fazer? Enquanto eu estou fazendo tudo isso, pessoal, meu forno já está aquecendo a 180 graus, tá? Vamos pegar aqui a ricota e vamos espalhar aqui por cima dessa massa para estar fazendo uma caminha para receber o recheio. Ó, que delícia! Pronto, agora nós vamos colocar o recheio. Pronto, agora nós vamos colocar o recheio. Pronto, agora nós vamos colocar mais um pouco da ricota. Pronto, agora nós vamos cobrir com o restante da massa. Agora nós vamos levar entre 25 a 30 minutos no forno pré-aquecido a 180 graus. E assim que tiver assado, eu volto para a gente cortar nossa torta juntos, tá bom? Até já! Pronto, agora nós vamos colocar. Pronto, agora nós vamos colocar. Pronto, agora nós vamos colocar. Transcrição e Legendas Pedro Negri